Clipe da Daniela Joadinhas, música A Maneira. Vamos lá. E aí? Mais um dia sem razão O jeito é ter d'alendo a minha paixão E aquela saudade que bate cruel Toda vez que eu caio do céu Eu quis cantar minha canção Mas depois disso tudo eu já não sei não Posso ouvir a onda bater Há uma vontade de enlouquecer Agora você não faz ideia Eu só quero encontrar Algum lugar para cair morto Sem me preocupar Mas quando olho nos seus olhos Só penso em dançar E aí? 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 Eu vivo nessa contra mão A vida vai levando o meu coração Vem que passa o teu sofrer A maior dor é o seu nascer Garota, você não faz ideia, eu só quero encontrar Algum lugar para cair no orto sem me preocupar Mas quando olho o ano, seus olhos só penso em dançar Algum lugar para cair no orto sem me preocupar